Salve, salve, amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês mais um skin bacana para o nosso virtual DJ, é a nossa DDJ-SZ, galera. Olha que skin legal. Então lembrando que o link vai ficar na descrição do vídeo para você fazer o download e também fazer aí o teste. Se você gostar da skin, você utiliza esse skin bem legal. Então agora, meus amigos DJs, vou mostrar um pouquinho dessa skin para você. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais skin como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui no canal do DJ Cleverson Guaro já e eu vou agradecer aos inscritos do nosso canal, DJs. Muito obrigado pela inscrição e os feedbacks. É muito importante para o nosso canal, o crescimento do canal, tá certo, meus amigos DJs? Então neste vídeo eu vou disponibilizar para vocês mais um pack de skins, galera. E para fazer o download das skins, DJ, você vai descer até a playlist de skins. É bem fácil, meus amigos DJs. Então já aproveita e maratona este canal do DJ Cleverson Guaro já, tá ok? Então tá aqui, DJ, ó, a playlist de skin, ó. Bem bacana. Você pode chegar aqui e escolher a skin que você quiser, tá certo? Tem várias packzinhos de skin para você fazer o download aqui. Então, DJ, digamos que você quer pegar esta skin. Aí a gente vai entrar aqui na skin, beleza, meus amigos DJs? Vamos clicar aqui na pack de skins. Bacana. Você foi direcionado para o vídeo da skin, tá certo? Então, eu vou deixar, geralmente eu deixo aqui na descrição do vídeo, pacote de skin. Ou então vai estar aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Olha aí que bacana, bem fácil. Aí você pode clicar aqui e ler mais, DJ. Aí vai estar bem aqui, ó. Pack de skin, aí vai estar o volume, tá certo? Bem facinho. Para fazer o download, você clica aqui, pronto. Aí você vai ser direcionado para a página do Encurta.net, meus amigos DJs. Você sabe que é bem fácil passar pelo Encurta.net e você também aproveita e já dá uma força para o canal, tá certo? Meus amigos DJs, então vai ter esse monte de botão. Você não clica em nenhum. Você vai rolar a página até o final, DJ. Olha que bacana. Pronto, chegou aqui no final, ó. Aí vai ter esse botão azul aí, ó. Esse botão, tá vendo? Clique aqui para prosseguir. É neste botão. Clicou? Bacana, meus DJs. Aproveita aí também, já deixa o seu like aí. Tem essa contagem de 10 segundos. Também tem esses dois botão verde. Eu sempre clico nesse primeiro aqui para fazer o download, meus amigos. Olha aí que bacana. Clicou aqui, aí é onde que vai abrir a propaganda. Aí você não faz nada aqui, você fecha a propaganda, tá ok? Aí volta para cá. Se abrir outra propaganda, não tem problema. Você fecha de novo. Então vamos aqui novamente. Clicar aqui, ó. Abriu outra propaganda. Vamos novamente aqui, ó. Mais uma propaganda. Vamos novamente, DJ. Pronto. Abriu, fechou, pronto. Aí sim, você já foi direcionado, DJ. Olha aí para a página do Mega. Onde que eu upo, né? As nossas skins para você fazer o download. Aí vai ter esse botão aqui, ó. Verde, tá certo? Aqui, ó. Fazer download. Aí você clica aqui, DJ, nesse botão verde. Tá certo, meus DJs? Eu coloco geralmente para fazer o download para a área de trabalho. Tá certo? Então agora vamos aqui para a área de trabalho do DJ. Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui na área de trabalho do DJ. E hoje, meus amigos, vou apresentar para vocês essa skin aqui, ó. DDJ-SZ. É bem legal essa skin. Já fiz alguns testes com ela aqui. E ela é bem bacana. Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição deste vídeo. Tá certo, meus amigos DJs? Então, para fazer a instalação dessa skin é bem simples. Vamos aqui nos documentos, meu amigo DJ. E agora sim, vamos aqui, ó. Na pasta do Virtual DJ. E vamos também aqui na pasta Skin DJ. Agora é só mover essa skin para cá. Pronto. Para a pasta do Virtual DJ aí dentro da pasta Skin. Podemos já fechar. E agora vamos aqui abrir o nosso Virtual DJ, galera. Pronto, meus amigos DJs. Estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ. E por default, meus amigos DJs, eles sempre vêm nessa layout aqui, bem legal. Ela pode vir com a Pro, pode vir com a Iniciante. Então, agora para fazer a instalação da nossa DDJ-SZ, é bem fácil. Vamos aqui, ó. Na nossa engrenagem, meus amigos. Bacana. E agora sim, vamos aqui, ó. Em Interface. E aqui você vai procurar aqui a nossa DDJ-SZ, galera. Olha que skin legal. Pronto. Já podemos fechar aqui, DJ. Bem tranquilo. Olha aí a skin como é. Bem bacana essa skin, DJ. Lembrando que tem um vídeo também da DDJ-1000, galera. Se você quiser saber mais da DDJ-1000, da skin, vou deixar o card linkado aqui para você dar um confere depois, tá certo? Então, agora para carregar algumas tracks, é bem fácil, meu amigo DJ. Vamos aqui, ó. No load, aqui onde está escrito load. Para carregar. É bem fácil. Bem aqui, DJ, ó. Agora, quando você carregar uma track, você pode clicar aqui, ó. Load. Vamos carregar ela aqui. Bem bacana. Ela é igualzinho a da DDJ-1000, o mesmo sistema, tá bom? Que eu subi no canal aí e mostrei para vocês aí recentemente. Então, agora vamos aqui carregar outra track aqui, ó. No deck 2. Pronto. Lembrando que ela tem 4 decks, tá bom? Então, agora vamos aqui dar um playzinho na música. Você tanto pode já clicar por aqui. Ou então volta aqui, ó. Na cover. Na nossa capa, DJ. Aí você já pode mexer na skin por aqui. Aqui temos aqui o play, pause. Temos aqui, ó. O sync. E aqui também temos os nossos efeitos, meus amigos DJs. Olha aí, tá habilitado. Ele fica piscante, ó. Desabilitado. Acesse direto, ó. Entendeu? Bem fácil, DJ, ó. Aqui temos aqui o grave, médio e agudo. Tudo certinho. Tudo funcionando, tá bom? Bem legal, meus amigos. Então, agora vamos aqui clicar na música para você ver. Olha aí que legal. Aqui temos aqui o nível de volume da track. Olha aí. Tudo funcionando aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha que legal. Viu, DJ? Que facinho. Muito bacana, muito legal. Mais uma skinzinha bem legal. A DDJ-SZ, galera. Bem bacana essa skin também. Mostrando um pouquinho para você dessa skin. da DDJ-SZ, galera. Muito bacana. Aqui temos o filtro. Olha aí. Você pode clicar aqui, DJ, ó. Muito legal. Temos aqui, ó. Muito legal. Ela é toda funcional, ó. Deixa assim. Olha o eco. Lembra que ele habilita aqui em cima também. Mas, como você pode ver, é toda funcional mesmo. Essa skin. Bem bacana, né, DJ? Pode aplicar o filtro aqui, ó. Muito bacana, hein, DJ? Lembrando você, deixa aquele like, meu amigo DJ. E sempre eu estou trazendo aí para você várias skins no nosso canal aí. DJ Cleverson Guarujá. Tá bom? Muito bacana, muito legal, DJ. Achei. 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 Muito legal né meu amigo DJ Então é isso aí meus amigos DJs Hoje eu trouxe pra vocês aí mais um skin bem bacana DJ É a nossa DDJ-SZ galera Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje Se você gostou DJ já sabe Deixa aquele like Inscreva-se no canal para receber mais skin como essa Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau pessoal